Meio dia e 38, a gente já tá de volta e agora tem mais um assunto que eu quero conversar com você em casa. Já aconteceu de você comprar um carro e depois na hora de vender ou até mesmo na hora de comprar, você ter muitas dúvidas do que você tem que fazer, principalmente com a documentação? Pois é, né? Transferir dinheiro, você não sabe se aquilo tá indo pro lugar certo, se você não vai ter aí alguém que vai te passar a perna, a gente fica sempre com um pezinho atrás, né? Por isso, eu vou conversar agora com o Renato Númer, que é advogado e vai esclarecer todas essas dúvidas pra gente. Tudo bom, Renato? Tudo bem, boa tarde. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado pelo convite. Você tem enxaqueca, dor de cabeça? Não, não tenho. Não tem? Não tenho. Ufa, advogado sem dor de cabeça? Não existe. A profissão, às vezes, até seria propícia, né? Mas não tenho. Eu tenho, a hora que pinga o boletinho ali pra pagar e... Ai, minha cabeça. Ou algum problema com relação a veículos, né? O que a gente vai evitar, que também é dor de cabeça, gente, tá? Pra você não ter a dor de cabeça na hora que você compra ou vende o seu carro. Vamos começar do começo, Renato. Comprei um carro ou vendi um carro, documentação, o que eu tenho que ficar de olho lá e o que eu tenho que fazer? Bom, é uma prática muito comum hoje, né? Até pela forma que a sociedade e a própria cidade, a nossa vida, nós temos essa relação com os veículos, né? É, compra, venda, né? Bom, o veículo pra transferência seria o quê? É a propriedade. É por veículo pro seu nome. Exatamente. Então, primeiramente, se interessou por um veículo, numa garagem ou particular, né? A gente tá falando de veículo usado. Sim, veículo usado. É interessante e imprescindível que você veja a procedência desse veículo, né? Certo. Existem no site do Detran, ou pessoalmente, nos postos do Detran, ou através de um despachante, a consulta sobre a documentação, se há débitos, né? Se o veículo está sinistrado, multas, débitos referentes a impostos e etc. Então, essa é a primeira precaução. É fazer essa consulta. Isso, do ponto de vista documento, documental. Com relação à transferência, os documentos essenciais. É o CRV, que é o Certificado de Registro do Veículo, RG, CPF, comprovante de residência, né? E o laudo de vistoria. Esse aí que a gente tá vendo é o documento que a gente tem que andar com ele, não é? Exatamente. Certo. Esse é o documento do Veículo Arme. Onde constam as informações mais importantes, chassi, renavã, a placa, a identificação do veículo e do seu proprietário. Perfeito. Com relação à transferência, é fundamental fazer essa documentação num prazo de 30 dias. Porque é o que determina a legislação de trânsito brasileira, sob pena de tomar uma multa e 5 pontos na carteira de habilitação do comprador. Certo. Então, ele tem um prazo de 30 dias para providenciar essa documentação. A transferência deste veículo... Quanto custa a transferência, mais ou menos? Varia de cada estado. É uma taxa estadual. No estado de São Paulo, o valor é de R$197,89. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, o valor varia. Acredito que seja R$135,00. Então, isso é variado de cada estado. E o ano base é 2018. Porque todos os... Conforme o exercício do ano, pode haver reajustes que dependem do governo. E quando eu vendo um carro para uma garagem ou até para uma outra pessoa, como é que eu tomo o cuidado daquele dinheiro cair na minha conta ao mesmo tempo que eu transfiro o documento para ela, né? Porque eu já ouvi dizer que tem casos aí que o dinheiro cai na conta e depois o dinheiro é estornado e aí o veículo já foi. Como é que eu não levo esse calote, Renato? É, essa situação é muito... é preocupante, né? Houveram casos aqui em Rio Preto de repercussão referente a esse procedimento, né? Na qual você confia a uma garagem à venda desse veículo, às vezes financiado, a garagem recebe o valor da compra e não repassa para o verdadeiro proprietário, né? Para o comprador, para o vendedor. Vendedor. Bom, precaução. Fazer um contrato. Se for uma venda para a garagem, ter um contrato de compra e venda, certo? E a comunicação da venda... Tudo isso antes de transferir o dinheiro. Antes de transferir o dinheiro. Para você resguardar para ter um contrato. Hoje em dia, que é muito comum as garagens fazer, é contrato de consignação, né? Se você deixa o veículo na garagem, ele vende o veículo, né? E depois repassa o valor, cobrando aí a taxa dele, de comissão e etc. Para que você tenha segurança nesse procedimento, é fundamental que se passe um contrato. Olha aí. Entre o vendedor e o garagista. Para se resguardar de uma eventual situação aí desagradável. Tendo um contratinho você está seguro. Exatamente. E com a transferência do veículo, não é mais obrigatório, mas é fundamental, é imprescindível que você passe a comunicação de venda para o DETRAN. Para se resguardar de multas ou até alguma dívida referente ao IPVA, ao licenciamento, que o comprador se exima aí de fazer ou tome aí ao andar aí com o veículo. Tá, perfeito. Daqui a pouco a gente bate mais um papinho aqui que eu quero saber sobre placas, sobre veículos de outros estados e tudo mais, tá bom? Perfeito. Agora, Renato, vamos falar de garantia que o povo sempre se preocupa, né? Se eu comprei um veículo seminovo de uma garagem ou de uma pessoa física, né? Um terceiro. A minha garantia é a mesma? Se eu comprar esse carro e de repente esse carro der um problema? Não. Bom, primeiramente, como bem asseverou aí o profissional, o Emerson, é fundamental que se faça essa vistoria particular no veículo. É um bem caro. A gente costuma dizer que é um membro da família, né? Opa, se é. Porque até pelos valores que hoje foram, são, né? É caro. São caros. Bom, com relação às garantias. A garantia da pessoa, da venda particular com garagens, elas são totalmente distintas. Com relação à venda e compra em garagem, existe o Código de Defesa do Consumidor, que é a legislação que protege o consumidor com relação ao fornecedor. Certo. E no caso da garagem, que faz uma venda habitual, né? De veículos, ele é abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor. Tá. O Código de Defesa do Consumidor determina que bens duráveis, de acordo com o artigo 26 da legislação, tem um prazo de garantia de 90 dias. Então, dentro desses 90 dias, a pessoa que adquiriu o veículo pode voltar lá e reclamar, pedir a garantia, né? Com relação ao conserto, ou até, dependendo do que for o problema, exigir a troca do bem ou até mesmo o ressarcimento do valor que foi pago. E se eu comprar de uma pessoa física, que não é um garagista? Sim. Eu não tenho esse Código que me defende? Não. A pessoa acaba ficando mais vulnerável no ponto de vista de garantia. Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele vem justamente para proteger nós, consumidores, de fornecedores. No caso da compra e venda particular, entre duas pessoas que não têm habitualidade de venda de... Internet, por exemplo, né? É uma situação um pouco mais... É necessário um pouco mais de cautela. Primeiramente, como bem disse o Emerson, analisar o veículo, levar um mecânico de sua confiança, né? Para não ter esse problema, não levar uma dívida ou um problema para casa. Certo. E essa... Desculpa, pode acabar. Por conta de que, nesse caso, é o Código Civil quem vai proteger aquela relação. Uma relação civilista. E possivelmente, e infelizmente, é comum que acabe nos tribunais. Entendi. Então, existe também uma certa... Tá, como você se defender, mas... Sim, existe uma certa garantia. O Código Civil não é omisso com relação à evicção do bem, mas não é as mesmas garantias, as mesmas proteções que o Código de Defesa do Consumidor estipula. Mesmo porque você pode comprar o carro de alguém e esse cara sumir no dia seguinte, né? Você não conseguir encontrar diferente de uma garagem que tem um endereço físico ali, né? Essa garantia da garagem, ela é para todo tipo de defeito do carro ou ela é só motor e câmbio, como eles falam? Se eu chegar lá e ver que o banco está rasgado e antes não estava, ou sei lá, pneu, alguma coisa assim, eu também posso reclamar? Pode reclamar. Muitos vendem, né? Na hora de vender o veículo, eles falam para o comprador, no caso consumidor, a nossa garantia é apenas motor e câmbio. Isso. Mas isso era uma prática, continua sendo uma prática, mas não é o que entende o PROCON, o próprio Código de Defesa do Consumidor. A garantia é total, não é apenas restrita ao motor e câmbio. Logicamente que tem alguns pequenos vícios ou defeitinhos do uso natural, porque nós não estamos comprando. Não estamos comprando um zero, né? Exatamente. Mas isso tem que ser visto antes de comprar. Exatamente. E tem que ser observado isso pelo comprador também. Então, as garantias, elas são referentes a todo o veículo. Principalmente no que se refere a peças essenciais, né? De mecânica. Para o bom funcionamento do carro. Para o bom funcionamento. Exatamente. O que importa é você ficar atento. Onde você vai comprar, com quem você vai comprar, faça o contrato direitinho. Não vai ser inocente de fazer a transferência para qualquer pessoa, pela internet, sinal. Você vai dar esse dinheiro aí, depois você pode ser que você nunca mais veja isso. Então, faça o negócio num lugar ou com alguém de extrema confiança só. Querido, quero te agradecer por ter vindo, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Tá?